Oi gente, tudo bem? Passei alguns dias sem fazer alguns trabalhos porque estou passando por momentos difíceis e acabei de perder meu irmão e estou sem ânimo, muito triste para fazer alguma coisa, mas as pessoas ficaram mandando mensagem, me perguntando por que eu não estou fazendo nenhum artesanato, não estou postando, eu resolvi fazer esse trabalho aqui com casca de ovo, como vocês viram, eu quebrei o ovo, só uma pontinha tirei a gema clara de dentro, lavei na torneira e coloquei para secar e vou fazer esse trabalho aí bonito para vocês, que fica bem interessante, vocês podem até decorar do jeito que vocês querem até na páscoa agora, eu fiz colorido, mas vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem, então eu aproveitei aí esses ovos e estou pintando de várias cores, cores, como vocês estão vendo e fica um trabalho muito bonito, muito interessante e você aproveita também, é uma forma de aproveitar a casca do ovo, eu já mostrei aqui em outro trabalho né, é reaproveitando a casca do ovo quebrada em um frasco aí, eu acho que foi algum frasco de alguma coisa de perfume, não sei, mas já tem esse trabalho aqui com a casca do ovo quebrada que ficou bem interessante e agora estou fazendo aqui ele assim sem quebrar né, fica bem interessante agora para a páscoa, eu pintei de algumas cores aí e eu achei que ficou interessante para mostrar para vocês agora na páscoa né, e também peguei a embalagem do ovos e vou fazer as palhas, a parte do suporte né, para segurar o ovo, eu corto também as pétalas em as folhas, tudo feito dessa embalagem de ovos, eu vou cortando, vocês vão olhando como é que estou cortando e vou fazer aquela parte de baixo, é um trabalho muito interessante gente e simples, eu peço desculpas para vocês, os meus seguidores, eu não estou postando esses dias devido, como eu falei, é uma dor muito horrível, é uma dor que vem da alma assim, a gente não controla, perder alguém querido é muito ruim, então como eu falei aí olha, eu estou pintando tudo agora, cortei vários, estou pintando, eu pintei de um verde escuro, para ficar parecendo o mesmo que é a folha né, eu pintei todos desse verde aí, é uma tinta de tecido que eu tinha aqui, eu achei que ficou bem legal a tinta de tecido, apessobe bem essa embalagem do ovo né, peguei um palito de churrasco também e pintei, então eu pintei vários palitos, várias pétalas dessas aí e são coisas que você tem em casa, não precisa comprar e fica um trabalho interessante, já estão todos pintados, eu faço um furinho no centro aí, lembrei também que eu peguei uma embalagem do ovo e recortei também a pétala, a folha, a pétala não, a folha né, para colocar no caule, então eu já estava pintando, já ia colar e lembrei que eu tinha que mostrar para vocês as pétalas que eu fiz, a pétala também, a folhinha, eu fiz a folhinha, agora com o palito de churrasco né, eu furo um pouquinho com a tesoura e com a cola quente eu vou colando, gente eu quebrei no meio o palito do churrasco, porque eu achei ele muito grande, aí eu quebrei no meio de um palito eu fiz dois né, então é, ficou um trabalho muito incrível, eu amei esse trabalho, ficou muito fofo, tudo com a cola quente, agora eu vou colar o ovo dentro, a casca de ovo né, olha que interessante gente, olha que lindo, fica um arranjo muito lindo para você decorar aí sua casa, para decorar festas também, e sem contar né, que a gente sempre joga fora a casca do ovo, é muito útil para muitas coisas, é só passar uma água né, colocar para secar, que fica bem limpinho, agora eu vou colocar a folhinha né, e a embalagem do ovo também deixou uma folha bonita, parecendo natural assim, ficou bem interessante, é isso aí gente, se você não se inscreveu no meu canal ainda, eu peço para você que se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar você vai receber as notificações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe em grupos, ajude meu canal a crescer, porque assim vocês estão me incentivando, e eu ajudo vocês com várias ideias, olha que lindo gente, eu fiz em todas, lembra daquela xícara que quebrou, que eu fiz um regadorzinho, então, eu vou fazer o arranjo nela, e ficou muito lindo. Nossa, eu amei esse trabalho. É mais uma ideia da Lei da Artes para vocês, com coisas baratinhas, coisas que vocês têm em casa, e fica muito lindo, olha que fofo gente. Se você ainda não viu o vídeo dessa xícara quebrada, procura aí nos meus vídeos que está aí sim, eu vou deixar na descrição o link do vídeo da xícara para vocês, olha que lindo. é muito fofo, muito, é, ficou interessante né, um trabalho diferente, e como eu falei, você pode decorar até com alguma coisa da Páscoa, se você quiser, e pintar do jeito, do seu jeito. Beijo gente, não esqueça de se inscrever.